Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o enfermeiro que tem pós-graduação, especialização em estética. E uma das perguntas que eu recebo bastante é quais as áreas de atuação e o que pode e o que não pode o enfermeiro especialista em estética, segundo a resolução do COFEM e COREM, fazer mediante a apresentação da pós-graduação. Bom, esse enfermeiro, ele pode trabalhar com a cosmetologia, seja ela avançada, tá? Cosmocentros, seja eles injetáveis ou de indução, com a carboxoterapia, com a dermopigmentação, com a micropigmentação, com a drenagem linfática, a eletroterapia, o ultrassom cavitacional, todas as eletroterapias, inclusive as combinações com as microcorrentes. Também o enfermeiro com especialização em estética. E super em alta, a eletrotermofototerapia. Gente, também o enfermeiro está capacitado a estar se utilizando das terapias combinadas com a questão do uso do ozônio. Então, gente, é um leque de atuação e o enfermeiro, ele, após ter feito a capacitação, ele tem condição de avaliar e mostrar, desenhar, desenvolver para o seu paciente qual a melhor terapia aplicada à sua queixa.